A paz do Senhor! Seja bem-vindo ao canal do presbítero Renato Pletz. Acompanhe mais este vídeo do canal, que foi feito com muito carinho pra você. O pastor Antônio Gilberto da Silva, considerado por muitos o maior nome da teologia pentecostal no Brasil. Ele destacou-se como educador, jornalista, teólogo, autor de best-sellers e articulista, e como uma referência na área de escola dominical e de teologia pentecostal no país. Antônio Gilberto nasceu em 7 de junho de 1927, na cidade de Vázeas e Rio Grande do Norte. Converteu-se aos 14 anos de idade, por meio de seu irmão mais velho José Apolônio da Silva, que se tornaria também pastor nas Assembleias de Deus como ele. Em 1948, ingressou na Marinha do Brasil, onde serviu como fuzileiro naval. No mesmo ano de seu ingresso no serviço militar, foi transferido ao Rio de Janeiro, onde passou a congregar na Assembleia de Deus em São Cristóvão. Um fato curioso de sua vida profissional é que, entre 1968 e 1972, durante a chamada Corrida Espacial, que colocava frente a frente o bloco ocidental, liderado pelos Estados Unidos, e o bloco soviético, na chamada Guerra Fria, o irmão Gilberto foi enviado com outro militar brasileiro, aos Estados Unidos para realizar três cursos na NASA, a Agência Espacial Americana, numa parceria do governo brasileiro com o norte-americano, durante o período do programa Apolo, que consistia em um conjunto de missões espaciais coordenadas pela NASA, com o objetivo de colocar o homem na Lua, em 1969, a missão Apolo 11 seria a primeira a chegar à Lua. Na época, o governo norte-americano havia destinado duas vagas para o Brasil, um dos países parceiros do bloco ocidental, para participar do projeto, o irmão Gilberto, após exames técnicos, foi um dos aprovados dentre mais de 800 candidatos, das três Forças Armadas Brasileiras, com nota 9,8. Foram quatro anos estudando nos Estados Unidos, fazendo cursos nas áreas de física espacial, orbitagem e suborbitagem, com apenas um pequeno intervalo para vir ao Brasil trabalhar no Centro de Tecnologia Aeroespacial, em São José dos Campos, onde hoje é Embraer. No programa Apolo, irmão Gilberto chegou a auxiliar uma das equipes do projeto. No Brasil, ele trabalhou na marinha nas áreas de eletrônica e comunicações e passaria para a reserva em 17 de fevereiro de 1978. Mesmo não mais na ativa, recebia ainda as publicações oficiais da NASA até o final de sua vida. Antônio Gilberto sentiu o chamado de Deus para trabalhar na sua obra em 1943, quando ele tinha 16 anos de idade e apenas dois anos de vida com Cristo. Em 1952, irmão Gilberto foi batizado no Espírito Santo na Assembleia de Deus da Penha, no Rio de Janeiro, então Congregação da Assembleia de Deus em São Cristóvão. No ano seguinte, mais precisamente em 29 de agosto de 1953, casou-se com a irmã Yolanda Valente da Silva, sua fiel companheira. Foram 65 anos de um feliz matrimônio. Desta união nasceram quatro filhos, Vizac, Ismael, Gil e Ismat, todos firmes na igreja, sendo Gil e Ismar obreiros. Ao falecer, pastor Gilberto deixou não apenas a viúva, os filhos e as noras, mas netos e bisnetos. Após ser batizado no Espírito Santo e casar-se, foi separado para o presbitério pelo missionário Nels Nelson, então líder da Assembleia de Deus em São Cristóvão. Nessa época, começou seu ministério de ensino. Sua primeira grande missão nessa área foi reestruturar toda a escola dominical da Assembleia de Deus carioca. É nessa época também que começam a aparecer seus primeiros artigos nos periódicos da Casa Publicadora da Assembleia de Deus. Graduado em Teologia, Letras, Psicologia e Pedagogia, irmão Gilberto obteve seu mestrado em Educação pela Universidade Biola, nos Estados Unidos, sendo um profundo conhecedor dos idiomas. O pastor Antônio Gilberto serviu na Marinha de Guerra. Nesse período, ele foi selecionado para realizar três cursos na NASA, a Agência Espacial Americana, também era especialista nos idiomas bíblicos, hebraico e grego. Falava fluentemente inglês, além de outros idiomas. Em 1961, irmão Gilberto fundou, juntamente com o missionário norte-americano News Lawrence Olson e o pastor Gilberto Malafaia, o Instituto Bíblico Pentecostal, no Rio de Janeiro. Nos primeiros anos, ele foi o segundo vice-presidente da instituição e depois diretor de 2004 a 2005, tendo também lecionado por 22 anos as matérias de Bibliologia, Heresiologia e Teologia Sistemática. Após um período de três anos cooperando na Assembleia de Deus em Rio Cumprido, no Rio de Janeiro, onde seu irmão, pastor José Apolônio, era líder, mudou-se para a Assembleia de Deus em Cordovil, também no Rio de Janeiro, em 11 de junho de 1974. Nesse mesmo ano, a pedido do Conselho Administrativo da Casa Publicadora da Assembleia de Deus, que desejava que houvesse um maior investimento na área de educação cristã na denominação, irmão Gilberto fundou o Departamento de Escola Dominical da Casa Publicadora da Assembleia de Deus e o curso de Aperfeiçoamento de Escola Dominical, promovido pela casa. Irmão Gilberto foi ordenado pastor em 1976, mesmo ano que foi convidado pelo missionário norte-americano Bernard Johnson para outra grande missão, um fazer parte do projeto de criação da Escola de Ensino Teológico das Assembleias de Deus, a ETAD. Ele chefiou a equipe redatorial do primeiro currículo do curso de Teologia da instituição. Era a quarta grande tarefa na área do ensino em sua vida de obreiro em pouco mais de 20 anos. Primeiro, foi a reestruturação da Escola Dominical da Assembleia de Deus em São Cristóvão nos anos 50, que se tornou naqueles dias uma referência nesse aspecto dentro da denominação. Depois, a fundação do Instituto Bíblico Pentecostal no início dos anos 60, juntamente com o missionário Lawrence Olson. Em seguida, a criação do Departamento de Escola Dominical da Casa Publicadora da Assembleia de Deus e Duca pede em 1974. E, por fim, sua participação crucial na criação da ETAD em 1976, conforme palavras do pastor Terence Johnson, filho do missionário Bernard Johnson e atual diretor dessa respeitada instituição, que já formou mais de 50 mil alunos em seus 42 anos de existência. Em sua trajetória ministerial, pastor Antônio Gilberto acumulou várias funções e distinções na obra de Deus no Brasil e no mundo. Ele foi, por exemplo, membro do Conselho Mundial de Evangelismo do célebre Congresso de Lousane, na Suíça, realizado em 1974, e era membro da Diretoria da Sociedade Bíblica do Brasil, além de membro do Conselho Diretor da Universidade Global, nos Estados Unidos, desde 1999, instituição que tem quase meio milhão de alunos em todo o mundo. Ele foi ainda diretor de publicações da Casa Publicadora da Assembleia de Deus de 1989 a 1992, época em que começou a trabalhar como editor da Bíblia de Estudo Pentecostal, lançada em 1995 e que se tornaria a Bíblia de Estudo mais vendida no Brasil até hoje, com milhões de exemplares vendidos. Junto à Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, ele foi primeiro secretário da Junta Executiva em 1977, membro do Conselho de Doutrina da Instituição em 1979, e do Conselho de Educação e Cultura Religiosa em 1985. Fez parte também de diversas comissões especiais, envolvendo sobretudo questões doutrinárias. Pastor Gilberto ocupou ainda cargos na diretoria da ETAD, da FAETAD e da ABEN, ligadas ao Ministério Bernhard de Johnson. Em 1996, Pastor Gilberto tomaria posse na Academia Evangélica de Letras do Brasil e, no ano seguinte, se tornaria consultor doutrinário e teológico da Casa Publicadora da Assembleia de Deus, função que exerceu junto à Casa até o final de sua vida. Em 2004, ainda se tornaria um dos membros fundadores da Casa de Letras Emílio Conde, ligada às Assembleias de Deus no Brasil, e em 2012, aceitaria o convite para ser membro do quadro de referência de teólogos da Associação Evangelica de Educação Teológica da América Latina. Em 2017, a ETAD lhe conferiria o título de Personalidade Teológica do ano. Em seus mais de 60 anos de ministério profícuo na área do ensino, Pastor Gilberto viajou o Brasil inteiro, inúmeras vezes e percorreu muitos países dos cinco continentes. Era convidado para ministrar sobretudo nas principais escolas bíblicas de obreiros das Assembleias de Deus pelo Brasil e a dar palestras em instituições evangélicas de ensino. Ele começou a ministrar em escolas bíblicas de obreiros em 1954. Pastor Gilberto também ministrava diversos seminários sobre doutrinas bíblicas fundamentais, teologia pastoral, família, escola dominical e doutrinas bíblicas pentecostais. Durante sua carreira ministerial, Pastor Antônio Gilberto recebeu convites para pastorear igrejas, mas sempre recusava, dizendo que sua chamada era para a área do ensino. O primeiro livro da Lavra do Pastor Gilberto foi, A Prática do Evangelismo Pessoal, que lhe ocorreu quando estava bastante envolvido nos trabalhos de escola dominical e cultos de pregação ao ar livre. Seus livros são todos best-sellers, somando milhões de exemplares vendidos. Algumas de suas obras mais conhecidas são Manual de Escola Dominical, com centenas de milhares de exemplares vendidos em português e também publicado em espanhol ou a Bíblia através dos séculos, Crescimento em Cristo, Escatologia Bíblica, O Calendário da Profecia Bíblica, Bibliologia, Daniel e o Apocalipse e Verdades Bíblicas Pentecostais, dentre outros. Ao todo, Pastor Gilberto escreveu vinte títulos, entre obras publicadas no Brasil e no exterior. Seu livro, O Fruto do Espírito, foi lançado originalmente em inglês na Bélgica em 1984, antes de ser lançado pela Casa Publicadora da Assembleia de Deus em 2004. Ele é uma versão menor de sua obra mais vendida, Vida Abundante, com cerca de oitocentas páginas e que consiste em um estudo em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Esta obra foi publicada pela Universidade Global em setenta e oito idiomas, com dezenove milhões de exemplares vendidos no mundo. Pastor Gilberto abriu mão de receber os direitos autorais desse livro em favor daquela universidade. Casa Publicadora da Assembleia de Deus lançou a Bíblia de Estudo Antônio Gilberto, que reúne anotações e artigos do Pastor Gilberto que perpassam todos os livros da Bíblia. Além de livros, Pastor Gilberto escreveu mais de uma centena de artigos para alguns dos principais periódicos pentecostais do Brasil, Portugal e Estados Unidos. Ele foi também um dos principais comentaristas da revista Lições Bíblicas da Escola Dominical, a mais vendida revista de ensino bíblico dominical do país. No entanto, a maior obra do Ministério do Pastor Antônio Gilberto são as milhões de vidas abençoadas através de seu ministério, seja através de um artigo, um livro, uma aula, uma conversa, um conselho, um estudo bíblico ou um comentário de revista de escola dominical. Sobre ele, se aplica, sem dúvida, a promessa divina registrada em Daniel capítulo 12, versículo 3, e os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. Ele faleceu no dia 30 de julho de 2018, aos 91 anos, na cidade do Rio de Janeiro. Você tem gostado do conteúdo do canal? Então deixe seu gostei. Seu comentário também é muito importante para nós. E não se esqueça de inscrever-se no canal.